Garibaldi será a sede do sétimo Encontro Estadual de Floricultura nesta sexta-feira, um evento que reunirá representantes do setor em uma troca valiosa de conhecimento com discussões sobre os avanços na área. A iniciativa também vai celebrar os 30 anos do BEI Grupo, um grupo que tem suas raízes em solo garibaldense. Por conta disso, a programação inicia da sede da BEIFUR, que é uma das suas empresas. Os participantes terão a oportunidade de conhecer o Laboratório de Análises de Água, solo, insumos, fertilizantes, subtratos e inoculantes biológicos, além de visitar a biofábrica de monocultivo de fungos em escala produtiva, a eco-biofábrica de policultivo de micro-organismos em meio sólido e líquido e muito mais, conforme conta Antônio Agostini, técnico agrícola da empresa BEI Grupo. Mais de 70 profissionais que vão vir para esse encontro, então nós vamos ter várias sessões onde eles poderão visitar vários setores da empresa. É da Associação Gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, tem a maioria do público, Santa Catarina e São Paulo tem pessoas que já confirmaram presença. Tem produtos aqui que a gente produz que viajam o Brasil todo. Tem produtos saindo de São Paulo para o Rio Grande do Sul, mas temos produção nossa indo para o centro do Brasil e até para o norte do Brasil. Enfim, é produto gaúcho em todo o Brasil. Hoje a nossa empresa se especializou em produtos orgânicos, compostos orgânicos, substratos orgânicos, vindo do bagaço em gasto da uva. E com isso a gente desenvolveu produtos líquidos do mesmo bagaço em gasto da uva. É o chamado vinhoto que a gente fez um trabalho e consegue esses biofertilizantes para a agricultura e também para as floriculturas, para as plantas ornamentais. É que nem culturas anuais, que precisa ser adubado, então culturas extensivas têm produtos químicos e nós estamos se especializando em produtos orgânicos sem nenhum contaminante. Claro que a gente já começa a produzir produtos para o agro também, em grandes áreas. Agostini reforça que a cadeia produtiva do setor, que desempenha um papel significativo na economia, gerando empregos e impulsionando o comércio, é grande. No país, o faturamento do setor em 2021 alcançou mais de 10 bilhões de reais. O Rio Grande do Sul desponta como um dos principais estados nesse segmento, com um faturamento próximo a 2 bilhões de reais. A cadeia da floricultura é enorme. Então, desde a importação de sementes, de flores. Hoje você olha na rua aqui de Garibaldi, também em Florida, mas ninguém imagina que essa semente veio lá da Holanda, da Alemanha, da França. Então, tem importadores de sementes que vendem para produtores, produtores cultivam essa semente, vai para o varejo, vai para o atacadista e vai para o varejo até o consumidor final, que então embeleza a nossa região. Aqui é a região dos canteiros públicos. E quando você olha a nossa região, é que é muito bonita. Então, é um trabalho bastante amplo do setor florífero. Ainda integrando a programação, serão realizadas, a partir das 17 horas, na sede da SIC de Garibaldi, duas palestras de destaque. Valdecir Ferrari, sócio-proprietário, um dos gestores do Bay Grupo, vai falar sobre as ferramentas de gestão e o foco das empresas. Em seguida, Jorge Possato, diretor-geral do Velho em Olambra, compartilhará estratégias de comercialização desta, que é considerada a mais completa e moderna cooperativa de flores e plantas do Brasil. O evento também contará com a presença de destacados profissionais do setor, incluindo o presidente do Instituto Brasileiro de Floricultura, Ibra Flor, William José de Witt e o presidente da Associação Rio Grandense de Floricultura, Walter Luiz Vinde.